Agora você sabe de uma coisa, mesmo quando você me magoou, eu nunca deixei de gostar de você. Eu nem te pedi desculpas, né? Foi tão difícil sentir raiva de você. Desculpa, amiga. Foi difícil pra mim ir embora assim, sem falar contigo, sem saber o que você achava. Mas tô segurando uma barra muito pesada com o Léo Lu. Eu sei. Eu sei, Tainá. Você acha que eu não fiquei de olho mesmo de longe? Foi engraçado, né? No momento desse eu vou brigar logo com você, que é a pessoa que mais me entende no mundo. Eu não sei se eu tô sozinha. Eu também. O Raul tem aprontado umas coisas comigo, umas coisas que eu só falaria pra você, mas a gente tava brigado. Ai, Tainá, eu fiquei com tanto medo que você fosse embora brigada comigo. Eu morro de saudade. Eu vou ficar muito triste, viu? É, mas eu tenho que ir. Tô sofrendo muito aqui. Tá difícil crescer. Mas eu tenho que procurar o que é melhor pra mim, né? Tomara que você esteja certa, viu? E depois você vai lá me visitar em Londres. De repente eu demorar um tempo lá pra fazer um curso de inglês. Olha que eu vou, hein? Ô, Raul, posso pedir uma coisa? Claro, o que você quiser. Conta pra mim, eu tô indo embora, não tá? Eu não quero me despedir mais de ninguém. Do jeito que eu tô chorando, eu ia chegar desidratada em Londres. Não vou contar nada, não, eu juro. Hoje a noite eu vou passar no sushi bar, dou um beijo no pessoal, como se nada estivesse acontecendo. Posso me despedir do por aqui mesmo? Posso me dar assim? Agora eu queria te pedir uma coisa também. Diz. Eu posso te levar no aeroporto? Eu peço no motorista da firma da minha mãe. Aí a gente vai junto. Eu posso te conversar uma coisa? Diz. Eu queria que você fosse comigo. Muito bom, Romão. Sua média baixou em 20 segundos. O resultado do trabalho tá parecendo, garoto. Essa corrida deu pra cansar legal, viu? Vai berçar quente pra caralho, vou tomar aquela duchinha esperta ali. Eu vou nessa também, amiga. Vamos embora. Gente, não acredito que vocês estão treinando desde de manhã até agora. Isso é um exagero. Exagero, hein, Romão? Quando ele estiver lá em Los Angeles com uma máquina de bater na frente dele pronta pra sair pegando, ele vai me agradecer por cada gota de soco que eu tô fazendo ele botar pra fora. Eu acho ótimo. Eu só quero saber se vai sobrar energia pra gente sair hoje à noite, né? Energia? Energia tá sobrando, tá dando choque. Ô, nada disso, nada disso. Em frase de treinamento, o atleta tem que dormir cedo, se alimentar bem. Opa, energia, garoto. Você conhece o sushi bar aqui da Malhação? Não, ainda não. Não? Sushi bar. É, então é pra hoje. Depois do teu treino noturno, a gente vai pra lá. Vou botar aquele japa, vai trabalhar. Mas é por minha conta, tá certo? Iuuh! Ah, beleza! Ele saiu daqui faz um tempão, disse que ia falar com o senhor e desapareceu. Esse moleque, hein, anda cheio de moral, não diz mais pra onde vai. Se o senhor quiser... Não, não, não precisa, não. Não? Não, valeu. Saca a rolha! Ai, meu Deus do céu, o que que tá te fizeram comigo? Eu tô morto. O Baby Boy deve tá me gastando pela academia toda. A gente não vai ver o meu emprego. Foi zoa a culpa, tá? Para com essa choradeira boba, cara. Que bobagem. Já falei pra você que vai pegar ela pra você, brother. Fica quieto, vai. Funciona, ela tá velha, funciona. Não tá velha não, hein? Pronto. Agora eu acho que vai funcionar, viu? Nem que seja no tranco. Ah, tomara que funcione mesmo. O Baby Boy vai me pegar. Será que essa geringonça que você chama de Pandora vai funcionar ou não? Geringonça não, já disse. Pandora, não escuta esse ingrato não, tá? Funciona, meu amorzinho. Funciona, geringonça. Pandora, geringonça, vai. Beleza! Você é fera, você é fera, tá aqui, vai. Rapidinho. Olha lá, entrou. Quase eu coloquei errado. Yes. Vamos lá. Ok. Peraí. Gente. Ah, não. Gente, tava bom demais pra ser verdade. A gente devia ter imaginado o que ia acontecer isso. Então vai me dizer que esse calhambé que pifou de novo, né? Calhambé que não é. É um calhambé que não funciona, bicho. Dançamos. Não tem mais como acessar os arquivos. Como assim? Esse disquete tá protegido por uma senha. Sem saber qual é, não dá pra gente saber o que tá gravado aí dentro. Olha. Aqui.